E a dica de hoje é um suspense britânico da Netflix. A gente está falando de Red Rose, uma série que promete arrepiar todos os cabelos do seu corpo. É, eu sei, eu já fiz essa piada antes, mas ela sempre cola quando a gente fala de filmes e séries de suspense e de terror. Então, para essa série, ela promete também te deixar totalmente arrepiado. Mas será que conseguiu? Será que é uma série que vale a pena estar na sua lista? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Fica com a gente até o final para saber se é uma série que merece estar na sua lista ou não. Mas antes, a gente vai chamar ela, a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega com uma dica, com um suspense teen, um suspense juvenil. A gente está falando de Red Rose, da Netflix. E essa série chegou a figurar entre os top 10 das mais assistidas da Netflix, mas logo, logo ela saiu desse hype. Mas por que será que ela saiu? Será que vale a pena a gente assistir e falar um pouquinho mais dela? Antes da gente entrar nesse debate, vou pedir aquele nosso combinado. Se você é novo por aqui, chegou por conta dessas séries de suspense ou de Red Rose mesmo, para saber se vale a pena ou não estar na sua lista, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente sempre traz dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, porque aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, conhecer um pouquinho mais do Séries em Série. Hoje a gente vai trazer uma dica de suspense, a gente está falando de Red Rose. Vamos começar falando da sinopse dessa série. E a série nos apresenta a Rochelle, que é uma menina, uma jovem, que num belo dia decide baixar um aplicativo misterioso. O que ela não sabia é que esse aplicativo, o Red Rose, iria transformar a sua vida num inferno. E tudo isso por conta dos desafios perigosos que esse aplicativo propõe aos seus usuários. E agora, todos esses amigos vão se ver envolvidos num mistério que eles vão precisar arriscar as próprias vidas para conseguir sair desse suspense. Bom, falando um pouco mais analiticamente de Red Rose, a gente pode dividir essa história em três partes. Uma introdução, uma parte central e o final. E a introdução apresenta muito bem aqui para a gente todos os mistérios que essa história está trazendo. Também apresenta muito bem os personagens dessa história, fazendo com que a gente já entenda já de cara os motivos pelos quais todo esse mistério e esse aplicativo estão sendo determinados ali para eles. E eu vou te falar que, já nessa introdução, a história já traz uma grande reviravolta aqui para a gente. E ela faz uma alternância entre os protagonistas que é trazida de forma muito bem explicada. Você entende muito bem aonde a história quer chegar. E, inclusive, é nesse momento que os maiores suspenses aqui que te deixam arrepiado são trazidos dentro de toda essa trama. Só que é aí que a gente chega na segunda parte de Red Rose, que é quando acontece a alternância dos protagonistas e a história começa a explicar um pouco mais em relação a esse mistério. Só que a história se enrola na forma de explicar. Alguns flashbacks fazem pouco sentido na forma como está sendo trazido aqui. E parece que a história demora a engrenar, demora a pegar em relação àquilo que você quer entender sobre esse mistério. E, enquanto ele está apresentando, tentando explicar, você acaba se desinteressando um pouco em relação ao andamento. Até que a história realmente dá uma engrenada ainda nessa segunda parte, já no final dessa segunda parte, para chegar na terceira parte, que é da finalização, aonde, sim, aí, nesse momento, a história ganha uma velocidade muito grande. Inclusive, esse é um ponto que tem a melhorar aqui. A alternância do ritmo é muito grande. Isso nem é um problema muito sério. Porque, sim, algumas séries, principalmente algumas britânicas, você percebe que o ritmo, em determinados momentos, cai muito. Só que a falta de desenrolar da série, de conectar a história para você, junto com esse ritmo mais baixo em alguns determinados momentos, é que fazem com que a história pareça que não está andando. E se torna sacal em muitos momentos. Mas aí a gente chega para falar desse final, que aí, sim, nesse momento, a história ganha um ritmo alucinante e o suspense passa a fazer todo sentido sobre tudo aquilo que a gente acompanhou lá na primeira parte. E aí a gente começa a se interessar pela história e o suspense, quando é trazido aqui, não vai ser aquele suspense de te dar sustos, de te arrepiar os pelos do corpo. Não. É aquele suspense que vai te deixar apreensivo sobre o que pode acontecer com aqueles personagens. Sabe aqueles filmes e séries em que você fica na sua cabeça que o personagem principal não pode entrar num determinado quarto, não pode passar por um determinado local e ele vai e faz isso de vez em dia. E muitas das vezes, sozinho ainda, e você fica na cabeça por que ele está fazendo isso, é exatamente nesse momento que a história chega sendo trazida para você. Até os personagens, a gente acha que eles estão sendo burros em algumas atitudes que eles estão tomando ali. Mas a história te leva a isso e faz com que você fique muito apreensivo no decorrer do que vai acontecer ali com esses personagens. Mas e aí? São por todos esses pontos que Red Rose recebe aqui do Sériez em Série uma avaliação de três estrelas. Sim, é uma série que demora a se encontrar. Eu diria que ela até se perde no meio do caminho, mas depois ela pega o ritmo certo e você ali pelos dois últimos episódios acaba ficando bem apreensivo com essa história que torna essa história até gostosa nesse momento. E eu vou te falar aqui, falar um pouco desse aplicativo, o Red Rose, que lembra muito em relação a algumas histórias que a gente já ouviu da vida real, como por exemplo, o aplicativo da Baleia Azul ou a história da Baleia Azul faz com que a história traga uma certa originalidade da forma como está sendo contada. Mas a demora de pegar ali e ela trazer um suspense que não é aquele suspense que vai te dar muitos sustos que vai fazer com que você tenha essa história mais próxima daquilo assustador, de ser algo assustador, isso acaba atrapalhando um pouco o desenrolar dessa história. Mas não faz com que Red Rose não seja uma série boa. Ela é uma série que vai ser um belo de um passatempo para que se você, passando dessa metade, chegue no final bastante apreensivo com o que a história está te trazendo e aí com certeza vai ser uma série que merece estar na sua lista. E eu vou te falar que por conta desse ritmo lento e a demora para pegar ali na segunda parte, é exatamente por esse motivo que muita gente deve ter desistido de Red Rose e fez com que essa série não ganhasse o hype que ela merece. Mas, por conta disso, ela chegou a figurar ali no top 10, mas rápido, rápido, ela sai das mais assistidas e faz com que ela não tenha um sucesso muito grande. Mas agora eu quero ver você. Você assistiu Red Rose? Curtiu, não curtiu? O que você sentiu dessa série? O que você achou? Ou se Red Rose foi uma série que você ainda não assistiu e você quer assistir? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções para que a gente possa trocar uma ideia maneira sobre essa série específica e para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Sériez em Sériez, já que isso vai engajar o vídeo e as pessoas que estiverem chegando aqui vão poder ler os nossos comentários para saber tudo aquilo que nós achamos. Então comenta bastante para que a gente possa realmente engajar bastante para falar sobre o Red Rose. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes para você sempre colocar na sua lista. Aproveita. Se chegou até tempo que gostou, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar que aí mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Sériez em Sériez. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!